Vamos lá, vamos marcar nossa paciente. E aí, doutora, tudo bem? Bora, meu filho! Aprova a vida! Vamos nessa? Vamos, já gravamos de milhões, já que eu já sabia que eu já sabia que eu já sabia 50% de desconto no valor das próximas. Diz que vicia, uai! Diz que vicia, cara. Então, pronto. Ei, levanta aí, vamos fazer a marcação. Tchau, não aparece mais. Já não dá mais. E aí, pessoal, vamos operar aqui com a doutora Dani no segundo round. A primeira cirurgia dela foi uma lipo de definição com argoplasma e abdominoplastia. Pra quem não sabe, a doutora Dani, ela teve quatro filhos, sendo que a última gestação foi gemelar. E isso causou uma diástase muito grande, uma flacidez muito grande. Então, mesmo ela tendo se cuidado, tendo com o protocolo, por conta das múltiplas gestações, a gente teve que lançar a mão da abdominoplastia. Então, ela era desse jeito, logo quando eu tava chutando o balde, ela fez o protocolo com o doutor Newton, que é o esposo dela, o nutrólogo. Ela emagreceu e chegou assim pra mim, tá vendo? Ela tinha uma retração de uma lipoprévia, tá? No meiozinho da barriga, que você consegue ver aí. Então, na cirurgia, a gente também corrigiu isso. E olha como que ela ficou depois. Então, mesmo a abdominoplastia, ela ficou com um aspecto natural, uma definição natural, elegante. A gente não, geralmente, nossas pacientes não ficam com estigma de abdominoplastia. Por quê? Porque a gente sempre associa a definição, a gente sempre faz o HD-raft. E ela mudou muito a composição corporal. A mama dela, que era mais densa, cedeu, porque ela perdeu gordura no pós-operatório. A mama que era mais pesada, ficou mais leve. Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Por aqui tudo bem? Escuto o som, ó, de Deus. Os passarinhos cantando do jeito que eu gosto. Estou abastecendo o meu carro, pois eu estou indo em direção ao meu projeto Turbina Dani. Mas, Dani, como é que você tá indo? Uai, tô indo dirigindo, minha companheira, hoje, ó. Porque eu botei o marido pra trabalhar pra pagar o roboleto da cirurgia, né, meu povo? Ou é assim, ou a gente... Porque eu já tentei plantar minhas moedinhas de um real e não deu pra ainda não. O negócio é trabalhar duro e realizar os sonhos da gente. Vem comigo que eu vou mostrar tudo. Mas é o seguinte, eu aproveitei a minha cirurgia hoje pra poder também trabalhar. Então, antes de operar, eu passo pra visita no bebê, que nasceu ontem, o Arthur, que é viva. Aí eu já aproveito e já pago o roboleto que eu fiz a terapeuta, entendeu? Então é tudo assim organizado. O negócio é tão maravilhoso que eu organizo até isso na minha vida. Então, salva, vamos. Terminando de subir a rampa da beleza desse projeto Turbina Dani. Ó, uma de Aguacuarense aqui, que eu já conheço essas meninas. Fala, bom dia. Bom dia. Aí, Camila, de Aguacuarense, ó, tudo bem? Vou compartilhar minha experiência com vocês. Sempre fico com medo. Vai, cesárea, a cirurgia que for, eu fico com medo. Ó, quem já tá aqui? A princesa Sofia. E é isso, cheguei aqui pra falar bom dia pras meninas. Falar, primeiro vou trabalhar, depois eu vou ser paciente, tá bom? Então, de médica a paciente. Já pode entrar. Já esperando o doutor chegar. Meu oxímetro, obrigada. Pra fazer minha marcação. E depois a gente ir pro centro cirúrgico. Essa hora que o intestino bagunça, sabe assim? Eu não fico ansiosa antes não, gente. Eu era muito ansiosa, né? Agora eu vivo um dia de cada vez. Então, agora essa é a hora. O intestino bagunça, o coração palpita, o marido já ligou, a babá já ligou.